Já é realidade no Brasil. O Ministério da Saúde revelou este ano que 52% da população está acima do peso. Desse total, quase 18% estão obesos. E para motivar a qualidade de vida e aumentar a saúde de quem trabalha aqui no tribunal, o programa de Olho na Balança está com as inscrições abertas. O nutricionista Aldemir vai explicar um pouco como funciona o programa. Seu Aldemir, então é verdade que vocês vão ficar de olho no peso do pessoal, é isso? Funciona assim, homem não compete com mulher e quem é mais pesado não compete com quem é mais leve, para a competição ser justa. Então nós criamos três categorias por IMC e entre essas categorias existe distinção em homem e mulher. E como se perder peso já não fosse bom o suficiente, os mais esforçados ainda podem ganhar prêmios em dinheiro e brindes. A Caroline é estagiária e aproveitou a oportunidade para se sentir um pouco melhor com a balança. Depois que eu comecei a estagiar, a minha dieta acabou que não existiu, né? Porque como o tempo é corrido, a gente acaba tirando, comendo besteira, comendo outras coisas que a gente não deve comer. O objetivo é claro. Perder peso, perder a barriga e ganhar mais saúde. E a servidora Carolina aproveita para participar pela terceira vez do programa. Ela soube se cuidar direitinho, viu? Eu já tinha implementado qualidade de vida na minha vida. Foi realmente conseguir manter o foco, porque tinha um objetivo, né? Que a gente tem que se pesar todas as semanas. E eu consegui manter o foco e não sair da dieta. E manter e perder o peso que eu estava precisando perder. E foi com esse comprometimento que ela já conseguiu perder 31 quilos. Provou que ficar bem consigo mesma é possível. Esse tipo de competição é saudável e incentiva a gente a querer se cuidar.